Sobre esse assunto, a gente abre espaço para diálogo com governo e oposição numa conversa com os deputados federais. Zé Neto, do PT da Bahia, e Evair de Mello, do PP do Espírito Santo. Bem-vindos, boa tarde, obrigada pela participação hoje aqui no CNN 360, especial de sábado. Primeiro, é um prazer, Itainá, estar com você, no 360. Meu amigo Ivaí, trabalhamos juntos lá na Frente Empreendedorista e tenho certeza que nós vamos ter um momento de debate saudável, falando sobre as necessidades reais de um Brasil que realmente precisa de diálogo e de harmonia. Deputado, então vou aproveitar que o senhor abriu a conversa para lhe perguntar, primeiramente, se existe, na sua visão, algum tipo de sentimento de revanche do governo Lula ao retirar esses projetos do ex-governo, Jair Bolsonaro, de tramitação no Congresso Nacional? Ou se, na sua avaliação, são de fato propostas que não estão no entendimento, ou não coagunam com as ideias do atual governo? Olha, ao mudar o governo, muda-se também o conceito e a forma de governar. E essas posições que nós estamos tomando, com relação a vários temas, que vão desde a questão dos Yanomamis, a busca efetiva de construção de um diálogo permanente, e digo a vocês, um diálogo que vai desaguar numa proposta de reforma tributária adequada para o Brasil, e também os nossos relacionamentos, tanto internacionais como de política interna. E essas situações que você colocou, dizem respeito a posicionamentos que não dizem nada do que a gente quer, do ponto de vista de um governo que precisa de mais transparência, que precisa de que a verdade seja algo mais priorizado, e que, tanto no caso do Exército, das Forças Armadas, ou também no caso das informações que nós estamos discutindo sempre, essa questão de informação, tenhamos aí um processo muito mais atualizado do que é feito no mundo. Tanto não há revanchismo, ao contrário, Ivaí é um amigo que eu tenho conversado muito com ele, ele é deputado federal, que participa dos mesmos fóruns de debate, principalmente do que diz respeito à economia, e ele bem sabe que o nosso objetivo é avançar num Brasil que tenha um sentimento, nesse momento, muito mais de Estado do que de governo. E para construir um Estado moderno, um Estado com mais transparência, com mais possibilidade de realizá-lo, desenvolvimento como a gente imagina, nós estamos tomando algumas decisões que são diferentes do que vinha sendo traçado no governo anterior. Ótimo. Deputado Evair de Mello, eu gostaria da sua opinião sobre o tema em geral, sobre a pergunta que fiz ao deputado Zé Neto, repito, na sua avaliação, há um sentimento de revanchismo do governo petista, ou de fato as propostas precisam ser melhor alinhadas, ou são medidas que não condizem com o que pensa o governo do presidente Lula? Olha, nós estamos chegando a 100 dias de governo com um governo completamente desorientado, sem uma política estruturante, sem saber para onde vai. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho está bom. E o governo, liderado pelo presidente Lula, a cada semana ele está construindo a cortina de fumaça, onde ele tem, na verdade, o objetivo, essa cortina de fumaça que ele está construindo, ele tem o objetivo, na verdade, de ofuscar esse desgoverno dele e essa orientação. A cada semana, você vê que desde a PEC emergencial, é o governo que ao invés de olhar para o parabriso, está olhando para o retrovisor. Ele tenta se justificar o fracasso que é o seu governo, os números estão postos aí, tentando julgar a culpa lá no governo Jair Bolsonaro, quando ele disse, inclusive, que tinha herdado uma herança maldita, uma fake news, uma mentira, é só você olhar os números da economia, os números do emprego, você vai ver que o Lula recebeu uma herança maldita, mas sem saber o que fazer com ela, e meia-se em dia, praticamente, está destruindo esses indicadores. Agora, aí foi o assunto dos Yanomami, aí foi o assunto, por exemplo, do 8 de janeiro, que acabou tendo a sobrevida, e o governo agora está correndo com medo de ter essa CPI, a picanha com abóbora, ou seja, o governo completamente perdido. E, mais uma vez, essa semana, ele não tendo aonde se agarrar para poder esconder as mazelas do seu governo, inventou essa história aí de pedir a retirada de quatro projetos apresentados, então, no governo Jair Bolsonaro, na Câmara do Deputado, que é ridículo o presidente, em um momento desse, se preocupar com um assunto esse, que poderia ser um assunto meramente de procedimento, mas que nós, da oposição atual ao governo, não vamos abrir mão desses quatro projetos, mesmo que o governo queira fazer, retirar, mas isso é mais uma conversa fiada, vou dizer assim, nós vamos representar, inclusive, temos voto, inclusive, para pedir até uma certa urgência. Então, o governo precisa de começar a trabalhar e a produzir, e não ficar nesse lenga-lenga, nessa conversa mole, e parar de usar a cortina de fumaça para ofuscar a mazel do seu governo. O Brasil precisa de retomar o crescimento, o empreendedorismo, o emprego, deve ter uma estabilidade econômica. Então, nós estamos esperando algo concreto, e não ficar arrumando toda semana, como eu disse, uma cortina de fumaça para poder ofuscar essa falta de uma bússola de navegação. Deputado Zé Neto, vou aproveitar a provocação do colega, é claro, como o senhor é do PT, do Partido dos Trabalhadores do presidente Lula, aproveito para lhe perguntar se o senhor concorda ou discorda, e por que da afirmação do deputado Evair de Mello, quando ele, em outras palavras, diz que o governo perde energia com assuntos menos importantes, no momento tão desafiador para o presidente Lula. Primeiro que eu discordo absolutamente do que foi colocado pelo meu colega, que eu tenho muito respeito por ele, ele sabe. Nós tínhamos um governo que não governava. O governo Bolsonaro era um ponto de encontro de conservadores, inclusive apagônicos, que conseguia reunir aqueles que defendiam o nazismo com aqueles que defendiam o Israel. A mulher do presidente votou contra a menina de Israel. Três dias depois, tinha um bocado de gente fazendo suástica de um nazismo por aí pelo Brasil. Então, eles não tinham uma direção. Economicamente, deixaram um rumo de 300 bilhões, só no período de eleições. Inclusive, equivocados, porque eles eram contra ajudar na pandemia. Só queriam três meses de 200 reais. Depois, o Congresso, e nossa articulação também da posição, garantiu 600 reais durante a pandemia. Foram contra comprar vacina, foram contra tudo que você imaginar de custo necessário para a gente enfrentar a pandemia, eles foram contra. Mas, quando acabou a pandemia, inventaram que o Brasil estava em estado de calamidade, e saíram dando dinheiro aí a toda direita para fazer política meramente de momento. Teve algum aquecimento na economia artificial e deixaram um rumo para o Brasil. Lula governa e vai governar. Inclusive, vai governar ouvindo Evair, ouvindo a oposição. Que não adianta fazer como eles faziam. Nem os deles eles ouviam. O governo foi loteado. Fez uma política, e vai receber disso, que ele produz café, sabe o que eu estou dizendo? Fez uma política de importação absolutamente destrutiva para o país. Fez uma política de fomento que destruiu o BNDES, acabou com o Ministério da Indústria e Comércio, acabou com o planejamento, acabou com tudo que se você imaginar, de um diálogo que buscasse a economia e que buscasse um padrão de governabilidade. Nós encontramos um país despedaçado. O que nós temos que ter cuidado é com essa história da ansiedade dos 100 dias. É importante os 100 dias. O presidente Lula tem conversado com todo mundo, mas nós não vamos entrar nesse oba-oba e estamos construindo, sim, um caminho que é um caminho, como eu disse agora há pouco, de construir uma reforma tributária e construir um acaboço fiscal. Que isso não é política de governo, é política de Estado. E ele está certo numa coisa. Tem gente fazendo um contínuo de fumaça. Como, por exemplo, todo mundo sabe que no dia 8 de janeiro, que os que articularam aquele ato de tentativa de um golpe no país foram os bolsonaristas com alguns outros aí que, de última hora, saíram tentando sair pela tangente, mas é o grupo de oposição. E que nós sabemos o quanto isso foi danoso para a imagem do Brasil. Nós temos que reconstruir a imagem interna e externa do Brasil. E pode ter certeza, Bahia, nós vamos respeitar a oposição. Como estamos aqui discutindo, debatendo, você será ouvido, inclusive, na hora que o Brasil tiver que ouvir a oposição, vai ouvir. Porque a oposição pode dar alguma contribuição também e você vai ser ouvido. Agora, obviamente, nós estamos saindo de um desgoverno, absolutamente, que era o que existia no governo passado, para um país que está se recompondo, tanto a nível externo como a nível interno, e fazendo com que as políticas públicas, principalmente as de fomento, de desenvolvimento econômico, possam ser trabalhadas de forma efetiva, com tranquilidade, pé no chão e coerência. Deputado Evair de Mello, eu também gostaria de ouvi-lo sobre... Não há uma surpresa, de fato, em relação a essas propostas serem retiradas de pauta, porque foram assuntos muito debatidos, contrariamente com a posição de enfrentamento pelo presidente Lula, na época candidato, na disputa eleitoral. A pergunta é se o presidente Lula está apenas cumprindo uma promessa de campanha. Há razão para tanto espanto em torno disso? Não, de forma alguma, era óbvio que o presidente Lula, que está governando com a cabeça de 20 anos atrás, naturalmente ele acha que ele está no mesmo carro, está no mesmo avião, está com a mesma tecnologia de 20 anos atrás, é um homem completamente desatualizado da velocidade, do ritmo que o mundo toca. O governo que tem mostrado essa ganância arrecadatória, porque, em hipótese alguma, eles tratam de reforma administrativa, e, naturalmente, eles têm muita dificuldade em reconhecer que, mesmo em tempos de guerra e de pandemia, nós entregamos a menor taxa de desemprego da história, uma infração em queda, com crescimento industrial. um dos maiores do planeta, a nossa infração é menor do que a americana, é menor do que a Alemanha, é menor do que a inglesa. Isso irrita, porque a oposição acaba se perdendo, o presidente Lula tem dificuldades em reconhecer esses méritos, e, naturalmente, com esse inchaço, claro, da máquina pública, mesmo ele tendo feito esses loteamentos que ele fez do ministério, um governo de cooptação, estão funcionando. Ele quer tirar esses projetos, mas, volto a dizer, isso é falta do que fazer, não deveria estar nem... É ele que deu essa visibilidade, porque eles perguntam assim, o que nós vamos falar essa semana para falar mal do Bolsonaro? Então, eles ficam se agarrando nisso. Mas, naturalmente, se eles fizerem esse esforço, é um procedimento, acho que o líder, o Zé Guimarães, deve ter esse comportamento, mas, naturalmente, nós vamos, se isso for feito, nós vamos reapresentar, que são assuntos para nós muito importantes, o Brasil precisa, realmente, de estruturar uma política econômica a longo prazo, mesmo sendo do Águia, Zé Neto. O nosso café, por exemplo, o nosso plano safra foi um esforço nosso para que, desde esse anual, a visão de um plano safra de agricultura de cinco anos, de dez anos, a política do pré-sal, nós vamos, de acelerar o investimento do pré-sal, a mudança energética, ela pode trazer um impacto a médio prazo complicado para o pré-sal, portanto, o Brasil tem que explorar esse potencial. O marco da internet, que cada vez mais esse governo, só quer regular, controlar, na verdade, a informação, eles acham que só eles são os donos da verdade e da informação, eles têm muita dificuldade, porque, de certa forma, eles acham que eles têm o domínio da mídia tradicional e eles não têm o domínio das chamadas redes sociais, então, eles querem dominar as redes sociais. E as questões de segurança pública, os policiais precisam de ter mais liberdade e autonomia para poder trabalhar, já tem esse seu regramento, o escudente de licitude é um fato importante, tem que debater com a sociedade. O texto está posto e o parlamento tem que ter a liberdade de construir um texto para poder dar mais autonomia, liberdade aos nossos policiais. Portanto, se o governo quer gastar tempo com esse debate, retirar da casa, pode retirar num dia, nós vamos reapresentar no outro com mais coragem, determinação para poder avançar. Nós estamos aqui para defender e proteger o grande legado, a herança bendita deixada pelo governo Jair Bolsonaro. Eu gostaria de finalizar aqui com vocês, deputados, fazendo uma provocação a um e a outro, ouvindo sobre o ambiente no Congresso Nacional para as votações dos projetos de interesse do governo. Basicamente, deputado Zé Neto, gostaria de saber como que o governo pretende se organizar para ter uma base, conseguir aprovar essas propostas que são do interesse do governo federal e enfrentar a oposição. Olha, fique bem claro, Lula não vai, o governo de Lula não vai em busca de revanchismo. O governo chega e coloca o seu jeito de governar. O governo anterior, todo mundo sabe que foi uma tragédia para o meio ambiente, para a previdência, foi uma administrativa, precisávamos para modernizar o país, não para atrasá-lo. Economia, um caos, acabou com ministérios, diálogo não existia, a gente viu hoje, como estamos vendo agora, um rombo de 300 bilhões só nos últimos quatro meses, uma farra eleitoral que a justiça vai direitinho investigar e dizer o tamanho dos crimes que foram cometidos. A gente vive num instante que a gente precisa saber o que é prioridade no Brasil. A prioridade no Brasil é buscar junto ao Congresso, como você mesmo colocou, base não só para sustentar o governo, mas para sustentar o país. Nós precisamos priorizar como medidas de Estado, uma reforma tributária. Eu fico até um pouco triste, porque a IBAI levanta como prioridade reforma administrativa, rediscussão, ampliação de uma reforma administrativa que eles sabem que não avançou como o Brasil precisava. E hoje nós temos só na parte de informática e inovação, 120 mil vagas de pessoas que estão aí, que não têm informação para ocupar esses espaços. Nós estamos lá atrás, precisamos de tecnologia, precisamos de fomento, precisamos de desenvolvimento, precisamos de diálogo, precisamos. E você tem um papel importante nisso, porque você também é do setor produtivo, de uma reforma tributária de Estado. Nós, inclusive, Itainá, estamos fazendo com que as duas medidas, as duas PECs, uma do Senado, uma da Câmara, sempre 10 e a 45, essas medidas e essas PECs são debatidas no Congresso para levar o governo, e o governo junto com o Congresso, construir com todas essas mãos e mentes uma proposta de reforma tributária de Estado. E ele sabe disso. Imaginar isso no governo anterior, impossível. Porque o governo anterior se firmou em fake news, como eles mesmos colocaram, dominar as redes sociais, narrativas totalmente distantes da realidade do Brasil, desgoverno, o presidente não trabalhava, a gente via uma situação, tanto na economia como a nível social, de total desconexão, quando a gente sabe que tanto a economia como as políticas públicas e sociais precisam se integrar, e a gente vive um instante de busca de harmonia, de paz e de unidade para construir proposições que não passam só pelo interesse do governo. Nós queremos um ganha-grana para esse Brasil, a oposição tem que cumprir o papel dela. Mas deixar de, como ele mesmo colocou, de cortina de fumaça, de oba a oba, e apresentar proposições. O que é que vocês pensam sobre a reforma tributária? O que é que vocês pensam sobre a caboça fiscal? O que é que vocês pensam sobre políticas públicas? É o que vocês fizeram com a Bolsa Família, que deram R$ 600,00 de última hora, não deixaram assamento? É o que vocês fizeram com a infraestrutura, que deixaram 14 mil obras paradas? É o que vocês fizeram com a situação que o Brasil vive, infelizmente, hoje, a dívida internacional, que nós estamos aos poucos reconduzindo, reconduzindo, porque é uma imagem terrível, absolutamente ruim para o Brasil, a nível de negociação com todos os países do mundo. Então, o que nós queremos, pode ter certeza, o governo Lula é um governo de diálogo, um governo pautado, inclusive, em funções muito claras do ponto de vista do que nós queremos para a estrutura do país e para o desenvolvimento econômico. e temos, sim, propostas que vão suficientemente abastecer o que esse país precisa. E construindo isso, como eu disse agora há pouco, encerrando a minha fala, com o Congresso, como estamos fazendo lá, com o grupo de trabalho que está sendo presidido por um deputado pedista, que é o Reginaldo, e que está trabalhando com as duas PECs, a do Senado e a da Câmara, para, a partir daí, construir uma reforma tributária de Estado, onde o setor produtivo vai ser ouvido, onde a sociedade vai ser ouvida, e o Congresso, com a Câmara e o Senado, serão protagonistas dessa construção. O deputado Zé Neto fala de diálogo, e aproveito essa palavra, porque é muito por aí que a gente enxerga quando conversa com vocês parlamentares, o entendimento do governo no Congresso Nacional, até mesmo dentro dos partidos de oposição, é o caso do PP, que é o partido do deputado Evair de Mello, do presidente da Câmara dos Deputados, do ex-senador e ex-ministro Ciro Nogueira, há aqueles quadros que são mais alinhados ao governo petista, sobretudo no Norte e Nordeste. E aí eu te pergunto, deputado Evair de Mello, como que a oposição se organiza neste governo para marcar presença? Olha, eu fui da base, fui líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Conheço muito bem o modo operante da esquerda brasileira, que trabalhou os quatro anos sem nenhum gesto colaborativo. Perturbaram, atrapalharam, tumultuaram, e na verdade ficaram sem um discurso no final, porque os resultados apareceram. A nossa posição hoje, que é a base do passado do governo Jair Bolsonaro, ela vai ser uma posição pragmática e programática, diferente da oposição que conta o pior, melhor do passado. Nós encerramos o governo, nós reduzimos impostos, portanto nós começamos a fazer sim uma reforma tributária silenciosa, nós reduzimos impostos, trabalhamos com a liberdade econômica, e é só apagar os números, você vai ver que mesmo assim nós batemos recorde de arrecadação, nós tivemos redução da carga tributária, nós começamos a reindustrializar o país, nós tínhamos um bom plano de concessão. Esse governo que chega agora, a primeira coisa deles é que começam a falar, vamos acabar com as privatizações, com as concessões, porque querem inchar a máquina pública, querem botar a companheirada para dentro, querem acabar com... acabaram praticamente, nós vamos reverter graças à justiça, o novo marco de saneamento. Esse governo que está aí do Lula, quer que 100 milhões de pessoas continuem completamente nessas condições vergonhosas que nós recebemos do país, porque o novo marco de saneamento ia trazer dinheiro novo para que pudéssemos fazer o saneamento no Brasil, água tratada e naturalmente poder fazer outros investimentos. É um governo que tem uma sanha arrecadatória, toda fala do governo está em arrecadar mais, arrecadar mais, arrecadar mais. O governo que não tem nem consegue discutir a carga tributária, porque ele tenta fugir disso, porque eu tenho que calcular uma reforma tributária, principalmente olhando a partir do governo, em cima da chamada de despesas corrente líquida. Eu preciso de abaixar o custo da máquina pública, eu preciso de tirar o governo do cangote dos empresários, das empresas, dos produtores rurais. E sem uma reforma administrativa, como que eu vou fazer uma reforma tributária, fazendo uma previsão de arrecadação, se eu tenho uma sanha de aumentar cada vez mais o custo da máquina pública? Esse aumento de ministério aí, isso foi uma vergonha, nada mais do que foi para tentar arrebanhar políticos e partidos para dentro do governo, imaginando que isso daria uma base na Câmara. Só que o Lula, com a cabeça de 20 anos atrás, ele está pensando na Copa de 26, querendo julgar com os jogadores da Copa de 2002, isso não vai dar certo, está percebendo que isso não funcionou, esse modelo de cooptação. Portanto, vai ter uma oposição pragmática, estamos trabalhando muito, programática, é o governo que está chegando aos 100 dias, com o maior número de pedidos de impeachment, é o governo que chega aos 100 dias, com o maior número de CPI pedida pela oposição na casa, é a oposição que apresentou na história da República o maior número de requerimentos, ações de comissões especiais, comissões que entraram no Supremo, no TCU, porque realmente esse desgoverno, a oposição está muito preocupada com o país, quer ajudar o país e vai dar cabresto curto para esse governo, porque, como eu disse, o Lula está achando que ele está lá naquele governo de 2003, que o governo estava favorável, as besteiras que ele fez aqui, a economia internacional conseguiu corrigir e assim ele conseguiu passar uma boa imagem. São tempos diferentes, e com esse modelo que ele está trabalhando aí, ele não vai conseguir navegar. Opa, perdemos o deputado Evair de Mello. Bom, eu aproveito então, vamos para cá? Deixa o deputado Zé Neto só para eu agradecê-lo, ele ainda está comigo? Estou aqui. Deputado Zé Neto, o senhor ainda está aí, o deputado Zé Neto é do PT da Bahia, participou desse debate importantíssimo com a gente hoje, assim como o deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo. Acabamos perdendo a conexão com o deputado Evair, mas deixo aqui para ele publicamente o agradecimento pela disposição para o diálogo sempre tão importante. Até uma próxima, deputado. Tchau. Tchau.